Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next. Next será a plataforma de serviços digitais, um marketplace completo, diz Ednisman. Vamos ver o que acontece. Segundo o presidente da Fintech, será mais independente do Bradesco. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira, do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Tinha o nome sujo no SPC, Serasa, no Boa Vista, nos burois de crédito, mas graças a dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí, já sou membro, agradeço muito a vocês. Um abraço. Como vocês sabem, o Next é um banco digital que por trás dele existe o Bradesco e não deixa o Next avançar, né? A gente observa que o Next é muito tímido referente a ser um banco digital. E com esse novo presidente do Next, o Next deve passar por uma transformação diferente já pelas suas vestiduras, né? Você observa que o presidente do Next, usando camisa polo, calça jeans, né? Diferente do que é o Bradesco, que é tudo paletó, gravata, terno, começa por aí. Então, coisas novas devem acontecer para o Next. Vamos à nota, então. Destacado pelo Bradesco para assumir a presidência do Next, Renato Eginisman afirma que está muito animado com o desafio e reluta em qualificar a fintech como um banco digital. Vejo o Next como uma plataforma para ajudar o cliente a ter uma vida mais fácil e mais eficiente, afirma o executivo, que concedeu entrevista ao Valor ontem por videochamada. Usando camiseta com o logotipo do Next, Renato diz que há uma convergência de setores financeiros e não financeiros. E a fintech vai refletir essa realidade. Em parte, isso já é feito com a oferta de mimos como vantagens e descontos para os clientes. No entanto, a ideia é que o banco digital atue também como marketplace com parceiros atuais e novos. Marketplace é o que o Banco Inter vem fazendo com muito fervor. Vocês estão vendo aí o Banco Inter disparado na sua plataforma marketplace e o Next tímido ainda junto à sua conta digital. Com esse novo executivo, pode acontecer então mudanças drásticas junto à plataforma do Next, dando ao aplicativo mais vida, mais atuação e mais objetivos junto aos seus clientes. Então, é interessante acompanhar essa plataforma e a gente vai observando se realmente vai mudar a cara do dia para a noite do Next. O executivo afirma que é necessário manter um olho no peixe e o outro no gato. No que diz respeito ao dilema habitual das fintechs? Crescer rapidamente ou gerar lucro? Existe uma ordem dos fatores. Ganho de escala é fundamental para gerar valor e reduzir custos, mas você tem que ter certeza de que existe um caminho de rentabilidade, diz. O Next tem pouco mais de 4 milhões de clientes e a projeção é encerrar este ano com pelo menos 7 milhões, o que o torna um dos maiores bancos digitais brasileiros. Essa base é hoje formada por correntistas, mas Renato avalia que há um mercado a ser explorado entre não correntistas também. Embora num primeiro momento o banco digital tenha atraído principalmente os chamados milenials, a parceria com a Disney, com uma conta para criança e adolescentes, uma maior oferta de produtos de investimentos da Ágora tem servido para ampliar o público-alvo. A sobreposição com o Bradesco é baixa, cerca de 80% dos clientes do Next não tem conta no banco tradicional. Olhar para esse público será de certa forma uma novidade para o executivo, que fez carreira no segmento de atacado. O mais próximo do atendimento a pessoas físicas experimentado pelo presidente do Next foi no Private Bank, voltado a clientes altíssima renda e na plataforma de investimentos Ágora. Experimentar novas áreas, contudo, faz parte da tradição do Bradesco para preparar talentos para cargos de liderança. Pelo perfil que tem, a indicação de Renato para comandar o Next, anunciada anteontem, foi interpretada no mercado como um sinal de que o Bradesco vai começar a preparar o IPO do banco digital. O presidente da instituição, Octavio de Lázaro Jr., disse recentemente que a oferta inicial das ações ou venda de participação pode acontecer em dois anos. O que existe é uma cabeça aberta do Bradesco sobre o desenho final. Estamos abertos a um IPO ou parceria com sócio estrangeiro, ou até mesmo a manter participação total no Next, diz Renato. Apesar disso, ele afirma que não vai trabalhar pensando no IPO. O foco agora é ampliar a plataforma de serviços e ganhar mais independência em relação ao Bradesco. O Next foi desmembrado do banco em 2020. Segundo o executivo, o momento é de fazer contas. E pensar que estruturas podem ser aproveitadas do banco, nas áreas de apoio, por exemplo, e quais serão necessariamente próprias. Há uma discussão também, inclusive, sobre qual tamanho que o Next terá. E por fim, o banco digital naturalmente continuará a distribuir produtos do Bradesco, mas nada impede que tenha também uma oferta de terceiros. A gente vai para um modelo de independência maior. O Next será o dono do relacionamento, diz Renato. Mas é claro que ter acionista como capital e conhecimento nos ajuda. Portanto, o Next deu essa nota aí para o valor, né? Então a gente está distribuindo para vocês a informação. Logicamente que lá atrás eu já tinha falado para vocês que o Next tomaria um corpo diferente, né? Ele seria independente do Bradesco. E aí está chegando essa hora, realmente, do Next tomar o seu rumo próprio, esquecer que o Bradesco é Bradesco e ter as suas próprias pernas para poder andar como acontece com os demais bancos digitais. Se o Next quiser ser um grande banco digital e trazer novos clientes para a plataforma, ele precisa se desmembrar do Bradesco, dar nova vida, enxergar os clientes que eles têm. Esses quase 4 milhões de clientes precisam ter um novo corpo, eles precisam remodelar esses clientes que estão na base e buscar novos clientes. Exatamente isso. Então quem é cliente do Next precisa ser enxergado de forma diferente do Next. Ou seja, eles precisam ter uma outra visão que os clientes que estão aí dentro, da base do Next, são clientes de Next e não é cliente Bradesco. Se quisesse ser cliente Bradesco, eles buscariam pelas agências do Bradesco e não o Next. Por isso que o Next precisa tomar um novo corpo, tomar nova forma, ter novos produtos, inclusive buscar o mercado. Exatamente isso. O Marketplace precisa ter aí dentro gift cards, produtos financeiros diferenciados, cartões de crédito em Lex, ou seja, eu poder ter outros tipos de cartões, não alimentando somente a bandeira Visa. Entende que o Next tem parceria com o Bradesco e a Visa, mas o Next, para tomar esse corpo, ele precisa tomar outras atitudes. Buscar o cartão América Express, Elo, Mastercard, Visa, deixar o cliente a escolha. Ele que decide que cartão que ele quer e não o banco vai dar para o cliente a decisão final. Hoje no Next você não tem como escolher cartão. Você vai abrir uma conta, é o internacional e acabou. E se você quiser pagar para ter o Platinum, aí você vai pagar a anuidade para ter o Platinum. Ou gastar X valor por mês para isentar a anuidade do Platinum. Tudo bem, mas dê opções para o cliente. Dê um leque maior. Traga o Gold, traga o Platinum, traga o Mastercard, traga o Elo. Deixa o cliente escolher. Traga cartões animados, diferenciados, para que o cliente também possa escolher. Deixar o cliente a escolha, né? Dentro desse marketplace que provavelmente vai ser muito bom, vai trazer novos horizontes, vai trazer novas opções, vai trazer novas oportunidades para os seus clientes, né? E aí sim o Next vai deslanchar totalmente. Lá atrás aqui para o grupo do canal, quando o Next nasceu, eu comentei isso aqui no canal, nas lives, que o Next só iria deslanchar assim que ele se desagarrasse do Bradesco. Pois bem, está chegando essa hora, né? Demorou, mas abriu os olhos e está aí acontecendo essa mudança do Next. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.